Rasgou? Não, só um O que tu gostou Aí rapaziada, olha o tanto de pipa Olha isso, mano Que no terminal de Cardas, ó Até avião, ó Até avião passando, ó A velocidade do bicho Cê é louco, mano Olha o tanto de pipa Cadê a tua? Ah, do Bahia do Bahia, ó Ah, posso ainda? Você é engraçado? Mas o vídeo novo iniciando Olha o Bahia subindo aí, ó Aí, ó, vai Caraca, mano Olha isso lá embaixo, véi Tá abarrotado de pipa Ai, caraca Vim pra cá Ó, voado, ó, voado, ó Vai lá, Bahia Vou dar aula agora, hein Não, ele tá com a minha carretilha Olha que safadinho Olha que safadinho Olha o Braia Pra pegar aí quando eu estiver girando o Braia Que legal Ô, nojo, o carro, filma lá o nojo, aquele trouxa Ó, ó Olha lá Não, nojo, que é a câmbora, aquele trouxa O Braia é bravo Olha lá, olha lá Os caras de gira-gira Cortou quantas? Dois Dois? Fui quatro Fui quatro? Fui cinco ou seis Tá ótimo Tá ótimo Guarujá agora Agora é meu giragir Vai Guarujá Vamos ver, vamos ver Oxi Ai meu Deus do céu Olha essa verde aqui Top Caraca, tio É muito vídeo hoje, tropa Ai, ninguém viu Caiu ali Foi atrás Foi atrás da pipa Foi atrás, mano Recuperou ainda Ninguém quis, ó Tua pipa Ninguém quis tua pipa, pô E aí, fechamentos Como é que tá aí? Só tô voando pra Carabon Caraca E aí, ô baiano safado Vai ter vingança Vai ter vingança Cortei dois 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 Ó, volta aqui Ó, volta aqui Ó, as giras girando a linha A bagaceira A bagaceira Ó, 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 ó Eita, colou 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 linha Colou linha Vai levar até aí em casa agora Olha lá Olha isso Olha isso Já era, fi Colou Colou Ih, ih Ih, foi Foi não, foi não Tá colado ainda Tá colado ainda Caraca Lionel Witch Ó o outro, ó o outro Cidrão retena ali Ô, louco Ô, louco Nada até agora Levou Levou, papai Ó que voada Ó Ó Eita Cadê a tua Guajá O Guajá aqui, ó Vai lá Guajá Quero ver Tu ir na gira gira Ó Ó, ele tá mirando a tua Oxe, oxe Fala só com o caminhão Fala só com o caminhão Tá se escondendo Tá se escondendo Eu entendo, eu entendo Ó, ó Ó, quer pegar ele distraído Olha lá Ó A gente vai girando Caraca, aí sim Menor É Ó, dá pra tu Só quer ir Valeu, obrigado Aí, ó Ganhou pipa aí, ó Vai lá, vai lá Quero ver, hein Ah, o Braia Entendi Vai, quero ver Vai Quero ver se tão é bom assim Se tu passar ele Vai ganhar um pouquinho de água Se tu passar ele Tu ganha um pouco de água Vai Oxe 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 Só esse barro Já perdeu a entrega Caralho Caralho Vai Ele quer a do Braia Ele também Ó Ele tá tirando a passinha Vixi, ó O Braia foi Ó, o Braia foi Agora vai também O Braia tá perdendo a linha Ô, usa a tua Ele vai acabar com a linha Eu vou correr que nem a criança Na mão dele assim, ó E vai tomar Agora já Pegou uma lá Gira, gira Ele não saiu Traz, traz, traz Pegou essa longeira aí? Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir ela Deixa eu subir, deixa eu subir A linha dele? Gosto Amarra aí mesmo Não, não, não Não, vou laçar com ela Não, sai fora Sai fora, Bahia Deixa eu subir pra laçar Oxe, sai fora Calma aí Como é que tu vai subindo Vai dar pra subir Vai rasgar o pipa Ai, caralho Oxe, a linha é mó fina Olha lá Amarra aí, Goiaba Acho que eu sei Três pontas Oxe, eu subo de cinco Três pontas É, toda de fibra Toda de fibra Fininha Ele quebrou a linha Não sei pra quem Esse Boca Bear Agora vou ter que enrolar a linha toda Pra achar a ponta A linha é mó fina Sei nem que linha quer seguir Mano, falou que é vinte e quatro Quatro Mano, por isso que a raiva é a milhão É toda de fibra Eu Aí, Negris Agora eu vou dar aula, hein Eu Vai subir e vai voar Vou mesmo Eita Segura a linha dele pra lá Leva pra lá A linha dele Aí, tá nela, velho? Tô, tô Caralho Eita Tá frio, galera Quem é essa branca? Bahia, tá É agora, hein Vou tacar lá no embolo Oh, tem uma aqui, ó Tem uma aqui É outra É igual Não para, não Fica embora, te embora Tá nela, Brás? Tô Vou descer lá no embolo A raia é boa, mano A raia é boa Vou lá no embolo Pega lá, Braia Já foi uma Já foi uma, Braia Subiu isso? Volta Aqui, ó Volta Vai ficar parando Tá nela, Braia? Tô Eita, fundou Nossa, mano Eu vou descer aqui no embolo Aqui, ó Vou aqui, ó Aonde? Eita, prima Calma aí, mano Protegi Já, já trouxe Ô, a raia é boa, velho E outra aqui, ó Tá nela, Braia? Olha para a câmera Olha para a câmera Olha o outro aí de você Tá bagunça, tá bagunça Tá bagunça Ele quer passar eu no dedo Olha o míssil Pega aqui, ó Olha o míssil Olha o míssil Eu gostei dessa raia Olha o míssil Olha aí, amigo Nossa, mano Cortei, sim Ai, você é me embolando na minha Tá na minha, Braia? Pronto Nossa, a minha funda Cortei, cortei Cortei, outra Olha a minha velha aqui, ó Cortei, eu vou girar a dinheira E aí, você não sei quem é você Cortei, você nem via a dinheira Cortei Tomou-lhe uma na balota Vou catar aqui, ó Eita, porrinha Porrinha Olha lá, Braia Vou catar tudo aqui, ó Foi tudo, foi tudo Braia, gravou isso, Braia Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha a minha rosa ali Trazendo a... Ih Caralho, cara, cara Caralho, cara Caralho 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 Gravou isso, Braia? Fui lá no embolho Ah, boia Onde já foi? Onde já foi, cara? Sei lá Foi um monte, né, Braia? Olha a giragira Essa giragira aqui Tá embaixo Eu vou lá no embolo de novo Eu vou lá no embolo de novo Ô, golsinho dessa raia Ai, ai, ele tá cortando meu dedo O que é esse peixinho verde? É meu, ganho do menininho Não Ah, então me dá aqui a minha giragira Não, não, não Pega lá, nego, pega lá Não, pega lá, nego Cara, eu não tô enxergando a linha do outro lado ali Eu não sei, eu tô mandando a linha pra caramba Minha filhinha, mano Olha o preto, que tem ganho Olha, mais uma, mais uma Caralho, Kaique Olha o títio Pois é, pô Olha o azul não É agora, hein Ih, caralho Vou pegar aqui de quina Cortei os dois Cortei os dois Amarelo o cara aqui Caraca, eu tô até cansado Olha o outro Já tem jeito de lá Pegou isso, Braille Quantos minutos já? Nossa Pô, louco, véi Pô, foi o melhor que eles Aquele carretel Aqui é Paraná Ah, mais uma alegria Pô, na tua onda de querer ficar parando Pô, na tua onda de querer ficar parando Pô, vamos Viu aqui Pegão, filma aqui Vai Tô até ofegante pra finalizar o vídeo pra vocês Deixa o like Deixa o like Eu dei aula agora Só na mão aqui, sem palitinho, sem carretilha Ó, tomei aqui Até o próximo vídeo É nóis Chega 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 Obrigado.